Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Pedro Freitas e esse é o Explore Comigo, meu canal no YouTube onde eu apresento mais sobre a minha cidade, Fortaleza, e sobre o Ceará. Também aqui a gente tem vídeos de viagens pelo Brasil, mas o principal, eu te apresento a minha cidade, que é Fortaleza. Hoje eu vim falar sobre 5 coisas que eu odeio em Fortaleza. Isso não quer dizer que eu odeio Fortaleza, que eu não gosto de morar aqui, pelo contrário. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu apresento o máximo que eu posso de Fortaleza e eu amo viver nessa cidade, que pra mim é uma das melhores do Brasil. Mas toda cidade tem problemas, toda cidade tem coisas que a gente não gosta e que é difícil da gente se acostumar. Eu nasci em Fortaleza e mesmo tendo nascido aqui, morando aqui por muito tempo, tem coisas que eu não consigo me acostumar e que eu de fato não gosto. Eu vou falar sobre 5 coisas que eu odeio, mas também em outro vídeo eu vou falar sobre 5 coisas que eu amo nessa cidade. Então depois de você assistir esse vídeo, você pode procurar o vídeo de 5 coisas que eu amo em Fortaleza. E a primeira coisa que eu separei aqui é... Eu já falei isso em outro vídeo, mas é o calor de Fortaleza. E eu não tô falando do calor, assim, geral, porque o ano todo em Fortaleza faz calor. E isso é até positivo, porque a gente curte muito a praia. Mas eu tô falando dos 6 últimos meses do ano, que são os meses mais quentes, principalmente os 4 últimos, né? Dezembro, novembro, outubro e setembro. Setembro a gente até aguenta um pouco, porque tem bastante vento. Agosto e setembro são meses que eu gosto bastante, porque é quente, mas tem muito vento. É a temporada de ventos em Fortaleza. Então fica um clima muito gostoso pra gente curtir a praia. Mas outubro, novembro e dezembro são os meses mais quentes de Fortaleza. E a gente não sabe o que fazer, porque a conta de energia vem mais alta. A gente quer ficar com o ar-condicionado ligado direto. A gente não tem vontade de sair na rua, a não ser que seja pra praia ou pra algum lugar com água que a gente vá se refrescar. Mas no dia a dia é muito ruim, porque a gente fica tomando banho o dia inteiro. Quando a gente vai sair e vai se arrumar, é difícil escolher a roupa, porque... Na verdade a gente não quer nem vestir roupa e todo mundo reclama de fato do calor, principalmente nesses três últimos meses do ano. É engraçado que às vezes quando eu falo do calor de Fortaleza, que é muito quente, algumas pessoas vêm aqui nos vídeos e comentam Ah, mas é porque você não conhece as cidades do norte, você não conhece tal cidade. Gente, calor é calor, tá? Se na sua cidade faz mais calor do que Fortaleza, ok. É o problema, entre aspas, da sua cidade. Mas pra gente no dia a dia é realmente muito ruim e a gente não gosta. Porque às vezes, principalmente nesses últimos três meses, de noite faz muito calor e não tem pra onde correr. Tem que ligar o ar-condicionado. E quando eu morava com os meus pais que não tinha ar-condicionado no meu quarto, era pior ainda que não tinha o que fazer. E quando a gente fala de calor, cada cidade tem as suas particularidades, né? E aqui no caso de Fortaleza, eu acho que o que mais pega é que o sol arde na pele. Não é uma cidade que fica abafada demais, às vezes fica quando tá muito nublado. Mas o sol arde na pele. Então é muito comum, assim, meio-dia, não ter ninguém na rua porque não tem como andar na cidade nesse horário. Uma coisa muito ruim desses últimos meses, que são mais quentes, né? É que principalmente no horário de 11 da manhã até 3 da tarde, a cidade fica praticamente vazia. Porque é muito quente, as pessoas não tem como ficar andando na rua num calor tão grande. A segunda coisa que eu separei tem a ver com mobilidade urbana, transporte público. Aqui em Fortaleza nós temos metrô, mas ele ainda não atende totalmente a cidade, ou pelo menos a maior parte da população. Ele atende principalmente pessoas que vêm do Maracanau, que é uma cidade da região metropolitana, e vêm pro centro da cidade ou pra parte norte da cidade. Mas o metrô não atende, por exemplo, a parte mais oeste da cidade ou a parte mais leste da cidade. Ainda é um projeto, mas é um projeto tão antigo, muito antigo, e as pessoas ficam na expectativa desse metrô ficar pronto, e que de fato ele seja o melhor transporte da cidade, porque geralmente cidades que tem metrô acabam tornando o metrô o transporte mais utilizado. Mas aqui em Fortaleza isso ainda não é verdade, ainda tá difícil de acontecer, ainda teremos que esperar alguns anos até que o metrô fique totalmente pronto. E a terceira coisa que eu mais odeio é a falta de áreas de lazer nas periferias e pontos verdes, principalmente isso, pontos verdes na cidade. Que seriam parques arborizados no meio da cidade. É comum a gente ver em outras cidades grandes, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, tem muitos parques espalhados pela cidade inteira, não concentrados em áreas mais nobres. Ok que é mais comum em áreas mais nobres, mas mesmo em bairros mais periféricos tem áreas verdes. E aqui em Fortaleza isso não é tão verdade assim. A gente tem praças, mas as praças são o mais do mesmo, não tem um parque assim no meio da periferia. Fortaleza tá entre as 10 cidades mais arborizadas do Brasil, mas isso não quer dizer que os bairros são arborizados. Acredito que a maioria dessas árvores se concentram ali no Parque do Cocó e naquela região que é de reserva ambiental. Mas no meio da cidade não tem tanta árvore assim, é muito comum a gente ver morador arrancando árvore o tempo todo. Inclusive, a última gestão arrancou tanta árvore, principalmente na Avenida Bezerra de Menezes, que fica aqui perto de casa, que assim, no dia a dia a gente sofre mais ainda com o calor, que foi um dos itens que eu citei atrás. E a quarta coisa que eu odeio em Fortaleza, e essa daqui eu vou começar a abrir meu coração pra vocês, porque de fato, assim, eu odeio mesmo, que é a falta de padrão em muitos serviços. Quando a gente mora na cidade, a gente sente isso muito mais forte, muito mais presente no nosso dia a dia. Porque a gente vai em um lugar comer, e aí tá muito bom naquela primeira vez. Até quando a gente vai na segunda, já não tá tão bom. Na terceira, acaba se tornando uma decepção. É muito raro a gente encontrar um lugar que mantenha um padrão. Geralmente, esses lugares são restaurantes mais caros e maiores, ou então em fast foods, né, que aí estão espalhados pelo Brasil inteiro, no mundo inteiro, e aí eles precisam ter esse padrão. Mas acredite, às vezes até nesses fast foods a gente acaba se frustrando com a qualidade do serviço que acaba variando muito. Então assim, a gente costuma comer, aqui em casa pelo menos, uma vez no lugar, repete a segunda vez, na terceira a gente já não tá indo, porque quase sempre é uma decepção. E a última coisa que eu separei, que acaba linkando um pouco com o ponto anterior, mas que essa de fato é a coisa que eu mais odeio em Fortaleza, e não só eu, mas muitos dos meus amigos e muitas pessoas que eu conheço que vêm pra Fortaleza morar ou então só vieram passear, que é o atendimento. Em qualquer lugar, você vai ter um problema com o atendimento. Nós que somos daqui acabamos nos acostumando com esse atendimento medíocre que tem na cidade. E às vezes você não recebe um boa tarde, um bom dia, um obrigado. A pessoa às vezes não pergunta o que você quer. Muitas vezes você chega num lugar, a pessoa diz, tá, o que você vai querer? Não te apresenta cardápio, não fala direito com você. E isso é muito frustrante, é muito chato. Teve uma vez que eu cheguei num lugar pra receber uma encomenda da minha mãe, e aí eu cheguei lá no balcão e a mulher só falou assim, diz o que é o teu. Eu fiquei assim, meu Deus, a pessoa não dá um bom dia, não pergunta de uma forma educada o que que eu tô procurando ali no estabelecimento. Ela só fala assim como se estivesse fazendo um favor pra mim. E não é ela, tá prestando um serviço pra mim, eu tô pagando a ela por isso. E é muito frustrante isso. Parece sempre que você tá pedindo um favor às pessoas. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vou ser atendido em qualquer lugar de Fortaleza. É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Lembrando, isso não quer dizer que eu odeio Fortaleza. Pelo contrário, eu amo essa cidade. Mas esses são pontos que eu acredito que precisam ser melhorados na capital cearense. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.